Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é nossa aula de cidadania e nós vamos falar quem dirige a escola. Lá no nosso livro, na página 34, diz assim Quem dirige a escola? Ouça a leitura. A escola é o lugar que frequentamos para estudar e aprender vários conteúdos, além de proporcionar o convívio em grupo e fazer amizades. Uma escola é composta por vários funcionários e todos eles são importantes para que ela tenha um bom funcionamento. Cada pessoa exerce uma atividade diferente, que auxilia na organização desse ambiente. A diretora ou diretor, os coordenadores, os professores, os psicólogos, os secretários, os faxineiros ou os serventes têm muita responsabilidade e seu trabalho não é fácil. Por isso, as crianças devem respeitá-los e aprender a conviver com as normas e regras, obedecendo as normas da escola, seguindo as ordens e os avisos da direção e da coordenação. Não é fácil obedecer as regras de sua escola, mas também não é fácil comandá-las. É preciso ser carinhoso, explicar a razão e a ordem dada. Na minha escola, eu tenho uma diretora e ela se chama Dona Tereza. Todos os alunos gostam dela, porque ela é muito simpática. Quando ela dá uma ordem, quer que eu tenha que obedecer. Uma vez, ela mandou um aviso para os pais, dizendo que não deixassem os filhos trazerem brinquedos para a escola. Fiquei muito triste, então eu e meu grupinho fomos perguntar por que não podia. E ela explicou que a maioria dos alunos brincavam na hora da aula, prejudicando a si e os outros. Depois, ela ainda explicou que muitas crianças traziam brinquedos caros e já aconteceu de esquecerem na escola, perderem ou voltarem para casa sem eles e quebrados. Bom, gente, na nossa escola nós temos a nossa diretora Carmen e ela também é uma diretora muito carinhosa e bondosa. Então, nós devemos respeitar as normas em que ela propõe para a gente, para que nós venhamos ter a nossa escola sempre bem organizada e bem legal e maravilhosa, para que nós venhamos usufruir disso tudo, ok? E qualquer dúvida, só perguntar para a Tia Carmen, ok? Se você não concorda com o aviso, se você está com dúvidas em alguma coisa sobre a escola, Tia Carmen sempre está lá para auxiliar e ajudar no que for preciso, ok? Agora vocês estarão prontos para responder as atividades do livro e qualquer dúvida, a Tia Débora estará à disposição do grupo, tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, meus amores!